É a dica sua, neguinho! Esse Johnny que tá aqui, é o clavo! Não é nós que bebemos, não é nós que fumamos, não é nós que não temos futuro Segundo você, tamo a se perder, vizinha, vem! Vou te contar, talvez ontem Tô filho também tava no apupu, também tava lá Tô filha também tava no apupu, também tava lá Tô filho também tava no apupu, também tava lá Sabotaram o como, sabotaram o como, sabotaram o como, sabotaram o como, sabotaram o como Filho dela nunca influencia, só lhe influenciam Filha dela nunca desvia, só lhe desvia Nunca que tamo bora todos no apupu, tamo bora todos no apupu O que estuda, o que não estuda, também tá aqui Que trabalha, que não trabalha, também tá aqui Nunca que tamo bora todos no apupu, tamo bora todos no apupu Nunca que tamo bora todos no apupu, tamo bora todos no apupu DJ AKM, Galos Monsta, esse é só pra rita e vizinhas Cuida, cuida, cuida da tua vida É o trabo Não é nós que bebemos bué Não é nós que fumamos bué Não é nós que não temos futuro Segundo você toma se perder Vizinha vem Vou te contar Tá ver ontem Tô filho também tava no apupu, também tava lá Tô filha também tava no apupu, também tava lá Tô filho também tava no apupu, também tava lá E sabotaram o como, ai, sabotaram o como Sabotaram o como, ai, sabotaram o como Essa é a Grica sua Tá sempre na frente Tá difícil de pegar Tá que nem Bapê Perfeito.